Estava numa igreja e alguém estava passando a lição e falou assim, para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? Qual a resposta que todo mundo deu? Eles falaram, eu. Deu até uma emocionada. Para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? Todo mundo respondeu, eu. E o que? Não, não é. Para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? Ele. Ele, porque se você fosse a pessoa mais importante que existe, era você que estava lá na cruz. Mas lá na cruz estava a pessoa mais importante que existe. É por isso que isso é grandioso. Porque toda importância que você tem, é dita pela pessoa mais importante que existe. É muita distância. Você fala, pai, eu sou a pessoa mais importante que existe. Não. Você é considerado importante pela pessoa mais importante que existe. E é por isso que eu devo amá-lo também. Porque o ser mais importante que existe, fez tudo aquilo, para que você não soubesse nem o cheiro do cálice. Então, eu vou amá-lo também. Obrigado.